E aí pessoal, beleza? Meu nome é Bruno Fabio, esse é o Planeta Novo e se você ainda não é inscrito no canal, vai se inscrever agora e deixar o seu like, beleza? O vídeo de hoje a gente vai fazer um vídeo aí fazendo um top com 5 grupos de rap que você precisa conhecer se você gosta de gangsta rap aqui no Brasil. Por causa aí dessa moda que tá tendo de gangsta rap agora no Brasil, por questão de arma e tudo mais, eu pensei, por que não mostrar aqueles que eram do passado e que talvez você não conheça? Primeiro grupo que a gente vai mostrar aqui, claramente, cara, se você não conhecer esse grupo é meio estranho, mas vamos lá, você pode ter uns 12 anos e pode não conhecer talvez, 12, 13 anos. Racionais MCs. Racionais MCs são o nosso maior grupo de rap em questão de mídia, de representatividade e qualquer coisa do tipo. Esse grupo passou por várias coisas, por quê? Porque quando eles começaram a fazer rap, na época não existia local de show de rap, não existia público de rap, não existia nada de rap, eles meio que foram construindo. Imagina na época, eles cantando, logo após uma época de governo militar, eles cantando coisas que criticavam a polícia, que criticavam o Estado, numa era onde o Estado não era acostumado a receber crítica. Então imagina um Estado com todo o poder do mundo aqui e aí chegam uns caras falando mal dele, ele olha assim, o que é isso? Ele tentou pisar no Racionais como se eles fossem insetos, só que o Racionais não era um grupo de insetos, era um grupo de gente grande e era um grupo de homens fortes e realmente corajosos. E na época em que o Racionais começou a fazer sucesso, lá nos anos 90, eles viveram várias fitas. Eles já viveram coisas de, por exemplo, a polícia falar que ia matar eles, eles já viveram coisas do tipo de a polícia ir pra cima deles, eles já viveram coisas de trocar tiros na época, de ter o ônibus baleado. Inclusive o Mano Brown fala em uma entrevista que ele deu na Red Bull Station, onde ele conta uma história dizendo que ninguém queria alugar ônibus pro Racionais. Por quê? Porque o Racionais sempre que alugava um ônibus, voltava com o ônibus cheio de bala. Então, se tiver que comprar o próprio ônibus, se tiver que comprar as próprias coisas pra poder fazer o show, pra vocês terem uma ideia de quanto o negócio era barra pesada. Só que fora que os caras cantavam umas coisas realmente pesadas e eles eram ídolos de muita gente da pesada. Então, para pensar, os locais mais barra pesada que tem no Brasil, em questão de favela, comunidade e tudo mais, eram os donos de boca e tudo mais, eram fãs do Racionais. Então os caras viviam chamando eles pra fazer show nos locais e eles faziam shows onde ninguém faz show. Essa é a realidade. Eles iam lá e faziam um show e o bagulho era louco mesmo e acontecia de verdade. Não era só questão de ter uma arma, era uma questão de realmente viver, ter que viver e transitar no meio do crime e também no meio da violência e também no meio da busca incansável da polícia de matar eles. Então, realmente é um grupo muito fãs e se você curte o grupo, você pode assistir a biografia aqui no canal. Beleza? O próximo grupo que a gente vai falar aqui é o Facção Central. O Facção Central também tem vídeo aqui no canal que você pode assistir. E nesse vídeo a gente conta um pouco da história do Facção Central. Só que vai acontecer um negócio muito legal aqui no canal. O Meg, que é do Facção Central, ele é um primeiro, ele é um dos fundadores do Facção Central, ele veio falar comigo e ele falou que a parte da fundação do Facção Central, ele tem muito pra contar sobre. Ele vai contar muito sobre a história do Facção Central. Então, um dos fundadores do Facção Central vai estar aqui no canal comigo, ele mora fora do Brasil. E a gente vai poder falar aí pro Hangout, a gente vai fazer uma live e quando eu for fazer eu vou anunciar antes. A gente vai fazer uma live onde ele vai contar toda a história do Facção Central e pra quem se interessa fica ligado que isso vai acontecer aqui no canal. O Facção Central é um grupo que foi perseguido pela polícia também. As letras do Facção Central eram mais duras, eram mais contundentes do que as do Racionais. E por isso também ela acabou não agradando a tanta gente quanto o Racionais, por isso não foi tão grande talvez quanto o Racionais. Mas é muito grande e dentro do underground do rap talvez seja o maior grupo de todos. E o Facção Central tinha letras pesadíssimas, assim, falava de coisas muito fortes, mas falava de uma forma escancarada igual no Brasil acontece de uma forma escancarada. Então isso fez com que a polícia fosse até dos caras. Os caras ficaram sendo perseguidos pela polícia de uma forma muito grande. Os caras foram perseguidos da polícia de uma forma em que a polícia fala assim, quem fizer show vai ter a casa fechada, porque a gente vai achar alguma coisa na sua casa pra impedir que o Alvará continue com você. Então eles ficaram um bom tempo sem poder fazer show. Então tipo, para pra pensar aí. O Facção Central era um grupo muito forte, tinha muita venda de discos, tinha muita gente cantando as músicas, mas não conseguiam fazer show em casas de show por causa da própria polícia e da perseguição policial. Então foi um grupo que na época teve muito problema com a polícia e por isso eu coloquei aqui. Na nossa próxima posição aqui, na terceira, né, a gente vai colocar o 509E. Cara, 509E, pra quem não conhece também tem vídeo aqui no canal, 509E basicamente é um grupo que surgiu dentro da cadeia. Ele é composto por Dexter e Afrax, esse são o nome dos dois integrantes ali do grupo. Eles se juntaram na cadeia do Carandiru e lá eles se juntaram na cela 509E. E esse é o nome do grupo, por isso. O 509E foi um grupo muito, mas muito gangsta mesmo. Eles falavam dos problemas de dentro da cadeia, na sua maioria das vezes. E eles começaram a fazer sucesso por causa de um programa da época que dava voz pra quem tava dentro da cadeia. Ou seja, eles começaram a fazer um certo sucesso. Imagina o case, isso é um case, é um caso de sucesso pra você, pro Brasil inteiro, ficar interessado. Do nada, dois caras de dentro da cadeia começam a gravar músicas e lá de dentro da cadeia eles começam a fazer um certo sucesso mínimo. Aí todo o jornalismo vem em cima e começa a falar, não, 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 o que que tá acontecendo aqui e tal? E deu uma p*** de experiência. Eles se tornaram um grupo gigantesco nacionalmente, muito grande, que vocês têm que escutar, porque é muito bom. E aí eles conseguiram uma liminar, inclusive, pra sair da cadeia e poder buscar um prêmio no Rio de Janeiro, que tinha ganho de grupo revelação do rap. E aí eles foram até lá. Fantástico, cobriu eles, os caras saíram de dentro da cadeia, pegando o terno, indo andar de avião até o Rio de Janeiro, fazer lá a apresentação e voltar. Depois eles conseguiram uma liminar, inclusive, pra fazer um outro show. Nesse outro show que eles foram fazer, quando eles foram fazer o show, eles tinham sido proibidos de fazer o show. Então, tipo, eles tinham sido confirmados como atração e depois tinham sido desmarcados, porque eles não iam mais ir. E do nada eles chegaram no show e todo mundo ficou muito surpreso. Porque eles chegaram lá no show, tipo, dentro da viatura, os caras foram dentro do camburão, algemado, chegou lá, foram soltos pra fazer o show. E lá estavam Racionais, estavam todos os grupos da época, que eram amigos deles. E estavam lá e todo mundo ficou muito feliz. E os caras fizeram esse show. E esse foi o segundo show que eles fizeram, de fato, assim, livres. Só que daí o que aconteceu? Eles começaram a virar personalidade mesmo na TV, porque a TV começou a cobrir isso toda hora. E aí a TV quis levar ele por altas horas pra eles fazerem um debate com um cara na época que parecia muito com o Bolsonaro. Era tipo um militar, de direita e tudo mais, político, deputado. E eles tiveram um debate, óbvio, o debate não deu certo, os caras começaram a discutir forte. E aí o debate foi encerrado. Quando aquele debate aconteceu, e eles não se comportaram, pois eles não abaixaram a cabeça pro deputado, eles acabaram sendo proibidos de sair da cadeia e fazer show. Logo em seguida, o Afro-X saiu da cadeia. O Afro-X que era um dos dois, né? E o Dexter continuou lá. O que causou um atrito. O Afro-X começou a fazer show, começou a fazer de grana, começou a fazer um monte de coisa. E o Dexter tava dentro da cadeia. Acabou fazendo que os dois tivessem alguns problemas. E o grupo se separou. Inclusive, o Afro-X saiu em 2002, e o Dexter foi sair só em 2011. Muito tempo depois. Então, tipo, teve essa quebra, o grupo se separou. Eles acabaram fazendo Diz um pro outro. Tipo, imagina, os dois ex-presidiários fazendo Diz um pro outro, é muito foda. E depois, eles acabaram voltando esse ano. Então, é um grupo muito legal, porque esse ano eles voltam. Mais um que vocês têm que conhecer, já que vocês gostam de Gangsta Rap. Próximo grupo é o Trilha Sonora do Gueto. Quem não conhece o Cascão, o Cascão é um personagem, é um folclore do rap, né? Ele é um cara que fala o que ele quer, a hora que quer mesmo, e loucaça e tal. E ele é um cara que também foi preso, e ele também falava muito sobre o crime, sobre coisas do tipo. Inclusive, chegou a falar sobre o PCC, que é o primeiro comando da capital, que é uma das organizações criminais do Brasil. E ele era um rapper que ficou conhecido por conta disso. Talvez você não lembre quem é Trilha Sonora do Gueto, e nem Cascão, mas você lembra de um vídeo onde, eu acho que foi o UOL, que entrevistou o Cascão falando sobre o PCC. Aí, colocar lá, rapper fala sobre o PCC. E tem, tipo, algumas milhões de views nesse vídeo. Ficou muito famoso. Então, Cascão, ele tem essa fama de ligação criminal muito forte. E depois que ele saiu da cadeia a última vez, ele começou a falar sobre como ele não queria mais ir pro crime. Então, ele não foi mais pro crime, e ele virou uma referência de abandono do crime pra muita gente. Então, é um cara que também foi do crime, e agora já não é mais do crime. É um cara que fala sobre não ser do crime, mas tá dentro do Gangsta Rap, que eu tô indicando pra vocês hoje. E por último, não é um grupo, é um cara. Eu vou falar do MV Bill. Porque o MV Bill é muito foda. O MV Bill, pra quem não sabe, ele surgiu numa coletânea de músicas que existiam antigamente. Os caras não tinham dinheiro pra produzir um álbum. Então, eles pegavam e falavam assim, ah, vamos juntar uma grana, cada um faz uma música e mostra a sua música e vende como rappers brasileiros. Então, tinha coletânea assim, rappers brasileiros. Aí, nesse álbum apareceu lá o MV Bill, o Gabriel Pensador e várias pessoas. E o MV Bill, logo depois, foi chamado pra um super evento, na real, que ia rolar no Rio de Janeiro. E esse evento ia ter algumas bandas famosas e coisas do tipo. E ele foi chamado pra fazer um show, porque a galera gostou dele, das letras. E ele foi fazer o show. Quando ele foi fazer o show, ele tinha a intenção de levar uma arma pra colocar em cima da Bíblia, eu acho que era. Ou num pano, eu não lembro como é que é a história dele. Mas eu acho que era na Bíblia e tudo mais. Porque era uma crítica ao armamento e coisas do tipo. Só que daí, imagina, ele chegou com uma arma no camarim, as pessoas viram e falaram, ah, 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 esse cara não vai fazer o show armado aqui não. Isso aqui não é na favela, tá ligado? Tipo, os caras estavam assim, não, isso aqui é pra burguês aí, não vai ter arma aqui não. Aí ele estava lá com uma arma de verdade e uma de mentira verde. Ó, uma pistolinha verde. Os caras entraram no local, a polícia entrou no local e falou, qual que é a arma? Qual é a arma? Deixa eu ver a arma aí. Aí o cara mostrou, ah, é uma arma de brinquedo, uma arma aqui, ó, nem é da cor de uma arma, é verde, de plástico. Aí falou, é esse daqui que a galera tá incomodada? Ah, vai tomar. A polícia foi embora, depois subiu no palco e pra todo mundo ver. Eles pegaram a arma lá, mostraram, fizeram a crítica e tudo mais. O MV Bill fez isso daí, né? Fora que ele fez um documentário muito bom, que ele fala dos meninos do morro, que rodou o mundo todo, falando sobre o crime mesmo. E ele é um cara do Rio, né? Que é diferente de todos esses que eu falei. Então, ele por ser do Rio, ele fala de um outro tipo de crime, um outro tipo de crime organizado. E é um cara também muito inteligente, muito estudioso, que hoje fala sobre sair do crime, sobre como é ter saído, como é não participar do crime, como outras coisas podem te levar a lugares melhores do que o crime, entendeu? Então, essas são as minhas cinco recomendações de hoje. Eu espero que vocês tenham gostado. Se você gostou, deixe seu like, se inscreve no canal e ajuda a gente aí a crescer. Espalha pra galera e fala, porra, tem um canal massa aqui. E, se você quiser ver, sai lá no Lava Loupa Suja, hoje, o react e análise da música Luto 2 do Jonga com o Black, que são dois moleques que representam muito a nova geração do rap. Fechou? Tamo junto. Até a próxima. É nóis. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Obrigado.